Boa noite. Hoje eu irei relatar um caso de investigação privada, o qual eu atuei há 15 anos. Eu não tenho essa idade toda, mas é porque eu comecei a minha vida profissional muito jovem. Este caso ocorreu na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, e tomou uma repercussão muito grande na época. A mídia local cobriu o caso e o cliente era acusado de homicídio, de um brutal homicídio de uma família, e a situação dele não era nada boa. Tinha uma testemunha que indicava que ele seria, pelos seus trajes e características físicas, que ele seria o autor do crime e narrou uma determinada dinâmica. Então o advogado do cliente me contratou, foi ao meu escritório, e efetivou a contratação. Ocorre que, para eu conseguir adentrar um local onde o crime aconteceu, foi necessário uma conquista da confiança durante um certo lapso temporal, diligências, cruzamentos de informações, até que eu consegui chegar na localidade onde ocorreu o suposto crime. Ou melhor, a suposta prática delituosa atribuída ao meu cliente. Chegando no local, a minha primeira surpresa. A casa, que era o local onde aconteceu o brutal crime envolvendo a morte de diversos familiares, não tinha janelas. E a testemunha indicou que o acusado, meu cliente, teria pulado a janela, uma das janelas da casa, para cometer o crime, ou o crime continuado. Diante disso, não havendo no local nenhum isolamento de cena do crime, eu pude exercer a minha profissão livremente. fotografia o local, verifiquei a possibilidade do cliente poder ter colocado uma escada para fazer uma incursão pelo telhado dessa casa. Nada disso era possível. A casa toda em tijolos, sem bolso, com um portão e um muro, e esse referido portão com um cadeado. Realmente, nada batia com o que essa suposta testemunha relatou. E além de ter mais informações, eu consegui levantar na localidade. Eu elaborei o meu relatório, entreguei ao experiente advogado, que impetrou um habeas corpus. O desembargador, ele oficiou ao juízo criminal, que ao receber o ofício solicitando informações, determinou a soltura do cliente. Então, o meu relatório, eu fico muito satisfeito, mais uma vez, que o meu relatório contribuiu para a liberdade de um inocente. Até onde eu tive conhecimento, que o advogado me manteve informado, enquanto ele atuava em defesa do cliente, ele me informou que o inquérito acabou não sendo fechado, entre aspas, concluído. Porque essa testemunha, não se sabe o motivo que a levou a indicar o meu cliente como o autor do crime, na realidade, havia colaborado para a prisão de um inocente e o verdadeiro criminoso ficou a solta. Então, o meu trabalho como detetive particular contribuiu para a liberdade do cliente. Ou seja, o trabalho do detetive particular é de suma relevância em um processo criminal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E uma boa noite.